Hoje trazendo o tape deck da Philips, né? Só de ser da Philips já é raro, né? Esse é o modelo FC310, 310, não tivemos como recuperá-lo, né? Então, colocamos uma placa USB Bluetooth auxiliar pra você usá-lo aí modernamente com a estética de vintage. Você que não se inscreveu ainda em nosso canal, ó, aqui a gente só fala das gerações dos anos 70, 80 e 90 de aparelhos vintage. Bacana, galera, ó, pra começar, ó, ele tem controle, tá? Aí você controla ele pelo controle ou pelo painel, ou vice-versa aí, ou ambos, enfim. Ó, aqui, ó, é o ganho de entrada dele, tá? Ó, eu vou voltar aqui, ó, tá? Isso é o ganho de entrada. Aqui é o volume, tá? Esse volume aqui, tanto ali como aqui, que tem o volume também, tá, ó? Lá, ó, vai do zero até 30. Mas se você deixar no 30 e deixar o ganho zero, não vai sair som. Então tem que ser o ambos, né? Aqui, ó, pra você recular o nível de entrada dele, ó. Vai até no vermelho se você quiser, ó. Vamos recular os dois aqui, mais ou menos, aqui, ó. Aí, beleza. Então tá aí, ó. Então, ou você diminuir aqui também o volume, lá, ó. Também abaixo aqui. Então, assim, eu gosto de deixar ele aqui no... De repente, no último ali, equilibra aqui o ganho, o resto vai no amplificador, lá no teu receiver, né? Bacana? Mas é importante você equilibrar o volume pra deixar no último. E equilibra aqui também pra não saturar. Show? Então, beleza. Essa é a parte de volume dele. Aqui, ó. No modo dele, galera. Aqui no modo, ele tem... É... USB, né? Que é o pendrive. Esse que tá rolando é um USB. Ele tem Bluetooth, né? Eu coloquei um celular conectado ali. Depois a gente vai testar. E também FM. Ele tem auxiliar, pra você colocar auxiliar aqui, ó. Falando em auxiliar, se você quiser ligar o cabinho aqui, ó. No auxiliar. Tá aí, ó. Entrada funcionando. Entrada Line, né? Esse auxiliar chama Line. Na hora que você vai apertando o modo aí do controle remoto, até chegar em Line. Chegou em Line é porque essa é a entrada auxiliar aí, ó. Coloquei um PC aqui, galera. Beleza? Tem um PC rolando aí. Mas poderia ser qualquer aparelho aí, né? Tendo a conexão P2. Você pode colocar qualquer aparelho lá na entrada auxiliar. Beleza? Ele tem outro recurso também. Que é uma gravação em USB, tá? Dá pra você gravar com o áudio que tá rolando nele no pendrive. Se você tiver... Por exemplo. Agora aqui tá rolando o computador, né? Através do auxiliar. Vamos dizer que você coloque um Brutu aí nele e quer gravar um áudio no Brutu lá da internet, né? Aí você coloca o pendrive, segura aqui apertado o REC. Vai aparecer REC Start e vai ficar piscando ali, ó. Aí já tá gravando no pendrive. Depois que você faz a gravação, né? Chega no final aí que você quer parar, né? Você vai apertar o REC novamente. Aí ele vai aparecer REC End, né? Gravação final. Deixa eu ver, ó. Vou segurar apertado aqui, ó. Tem que segurar um pouquinho, tá, galera? Olha lá. REC End, viu? Então parou de gravar. Então pra gravar, segura apertado pra parar a gravação. Segura novamente que ele desarma a gravação. Show? E também, galera, ó. A saída de fone, ó. Se você quiser usar um fone aqui, tranquilo. Mas se você quiser mandar pro modificador também, ó. Tô usando o áudio do fone, ó. Tá? Então você tem as saídas lá atrás, né? E aqui também, hein? Beleza? Mais um recurso top dele aí. Então vamos lá, ó. Aqui, como eu disse, tá no USB, né? No USB, por exemplo, tá rolando lá o pendrive. Você quer trocar de faixa aqui, ó. Vamos trocar lá, ó. Beleza? Aparece o nome das músicas, né? Vamos lá, mais um. Beleza? Então tá aí. Então agora vamos no modo ali, ó. Modo. Modo é aqui em cima, ó. Rádio, ó lá. Ó, vamos lá. Se você segurar apertado aqui, ó. Ele vai buscando lá, tá? Bacana a FM dele, viu? Bacana. Aqui é ruim de FM, hein? Vamos lá. Vamos segurar. Deixa eu segurar pra ele ficar procurando. Beleza? Essa é a FM dele. Pega, se for no lugar que tem FM, pega um monte, né, galera? Show de bola? Então tá. Tá, testamos o USB, testamos a FM, vamos no modo de novo aqui, ó. Vamos lá agora. Bluetooth. Beleza? Ó, eu coloquei ali, ó. Esse celular aqui. Vamos apertar o play aqui, galera. Aí, ó. Esse já é o... O Bluetooth dele, ó. Aí, galera. Vou dar o pause aqui aí, ó. Tá vendo? Vamos puxar esse cursor aqui. Vou trocar de música aqui, vamos ver. Vamos ver o que vai dar aqui. Ó, galera. É legal, né? Galera, ó. Como eu disse, é um show, tá? Quem tiver interesse, tá? É um modelo aí que eu mesmo nunca tinha visto, tá? Esse modelo da Philips aqui é um modelo muito raro de tape deck. Galera, é isso aí. Forte abraço, tá? Fiquem com Deus. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, entre em contato conosco através do WhatsApp. Falou, galera. Aí no YouTube, só dá um like e tamo junto. Galera, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E até os próximos vídeos, se Deus quiser, galera. Se Deus quiser mesmo. Forte abraço. Tchau, tchau. 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 Amém. Amém. Amém.